É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião. O vídeo de hoje é um pouco curioso, tá? Eu fiz uns pequenos cortes que o vídeo é um pouco longo. Se você quiser ver o vídeo completo, eu vou deixar aqui no card, tá? Para dar uma olhada. Foi um cara que achou que poderia desafiar um professor de artes marciais, se eu não me engano, um mestre de jiu-jitsu, né? Não sei se era um mestre mesmo. No vídeo diz que era mestre, né? Vou soltar aqui para vocês verem. Observa aí, ó, começa dando um soco e o professor de jiu-jitsu já agarrou ele nas duas pernas. Já virou ele, já capotou, né? E eles vão para o chão. Observe que tem esse corte. Esse corte já é do vídeo original, tá? Não foi eu que fiz, não. O vídeo não tem muita ação, né? Porque a luta de jiu-jitsu, vocês sabem, é agarrado. O rapaz que desafiou, ele é forte, né? Só que o professor de jiu-jitsu, ele tem técnica. E o que dificultou muito a vida do outro. Falhou um soco, passou direto. Ali agora, ó, pegou no mata-leão. E aí, o que o cara fez? Não tem régua? Ele pensou o quê? Vou pular e tacar o cara de costas. Olha só o reflexo do professor. Cara, isso aí foi muito bem pensado. Ó, soltou e o cara caiu sozinho de costas. Ainda bem que é no tatão. Se fosse no chão, ele tinha se arrebentado. Ficou um tempo ali, aí eu fiz um corte, tá? E aí, o corte já vai direto pra cá. Uma cotovelada ali, rolou. E o cara tá meio perdido, porque ele não sabe o que fazer, ó. Aí o professor segurou ali o braço. O outro tá preso. Pronto, lascou. Já era, ó. Embaçou a tela, porque muita pancada no rosto. E aí o cara grita que tá bom, né? O professor tá bom, você merece uma lição, não sei o quê e tal. Fala algumas coisas pra ele ali, que não era pra ele ter feito isso, né? E aí, no fim, ele dá uma lição de moral nele ali. E aí, por fim, o vídeo encerra. É, não tem muita coisa assim do que dizer sobre esse assunto, né? Mas é bom dar uma reforçada. De vez em quando, tem uns malucos por aí que acham que pode desafiar qualquer professor de arte marcial, que tá tudo bem, que arte marcial é besteira, que luta não serve pra nada. Isso acontece muito com o pessoal em relação à capoeira. Muita gente acha que, ah, eu sou capoeira, eu pego essa escada capoeira que fica aí só dançando e arrebentou eles. Tem muita gente que se ferra nisso, né? Isso é qualquer arte marcial. Não desafie um professor. Um professor, ele treina há muitos anos. Pode ser, olha o pode ser, pode ser que você dê sorte, né? Porque a luta, ela depende de sorte. Mas saiba que o professor tem bem mais ferramentas que você. Então, as chances é de você tomar um... Como dizem aqui no Nordeste, tomar uma pisa, né? Lá no Rio de Janeiro, ele fala tomar uma coça. Que é o famoso apanhar, né? Isso é apanhar e apanhar bastante. E em muitos casos, se o professor for um cara que leva muito a honra a sério, né? Você pode sair gravemente machucado, né? Isso não é uma coisa legal. Então, respeite as artes marciais no geral pra evitar essas coisas pra você. Tanto os capoeiristas respeitem as outras lutas, como as outras lutas é bom respeitar os capoeiristas. Porque um dia vocês encontram uma pessoa mais doida que você. E aí não vai dar muito certo, não. Tá bom? Então, pessoal, o que vocês acham, né? Vocês acham que foi uma boa ideia o professor ter aceitado o desafio e ter dado a lição nesse cara? Ou você acha que ele poderia ter poupado o tempo e a energia dele porque era óbvio que ele ia ganhar? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. O vídeo já ficou por aqui. E até o próximo. O vídeo já ficou por aqui.